Fala galera do integral TV, eu Fabrício Pacholó, treinador darkness novamente aqui com o nosso monstro William Martins, para aquela nossa série treinando em 30 minutos. Vídeo passado William Martins, treinou tríceps. Como que ficou o tríceps naquele treino em 30 minutos? Deu um pump sinistro né, e a dor tardia foi boa também porque é um estímulo diferente né, a gente foge de dor. Como eu falei no vídeo anterior, a gente precisa fazer um treino intenso, o treino é rápido né, 30, 40 minutos e eu vou propor essa série aí para você que não tem tempo, vocês vão conseguir fazer um treino sinistro e com certeza vocês conseguem evoluir. Se pegou o tríceps dele, você vai pegar o ombro dele, acho que você vai pegar o de vocês também, você confere lá com a gente. Bora lá. Vamos começar aquecendo, a gente vai começar o primeiro exercício de desenvolvimento, vamos fazer um exercício mais básico, tentar chegar numa carga boa e fazer de um a dois drops lá. O William tá com uma epicondilite que já vem incomodando ele há algum tempo, então a gente tem que tomar alguns cuidados. O halter do lado esquerdo, que é onde tá pegando, eu vou ter que alcançar e pegar pra ele, que é um momento de causadora retirada do peso. E a elevação lateral também. Então, então a elevação lateral a gente vai fazer na máquina, mas o mesmo sistema que a gente vai usar na máquina, vocês podem usar com halter para vocês fazerem aí. Mandar costurar um velcro a mais aqui pra você. Mais dois, mais dois. Mais um. Aí. Olha só, o William sobe, mas ele não descansa em cima, ele já retorna. Acelera a subida e já retorna. Boa, monstro. Vai. Forte. Quatro dessa, vai. Negativa. Vamos. Dois. Sobe, sobe bem, sobe bem. Mais um. Mais um. Mais um. Aí. Pode soltar. Galera, pra um treino rápido e intenso. O principal detalhe é intervalo. Então a gente vai buscar falha e intervalos curtos. O mínimo de intervalo possível. é o tempo de eu ajustar a carga, ele colocar a faixa de volta e vai. A grande diferença vai ser essa. É muito comum, na maioria das academias, as pessoas descansando muito mais do que treino. Então, invertam isso. Vocês vão sentir a diferença. Vamos lá, monstrão. Concentra. Concentra. Tamo junto. Ó. Vai. Forte. Boa, monstro. Explode esse ombro. Vamos. Isso. Foi. Foi. Lento. Concentra. Vai forte, vai forte. Três comigo. Vai, monstro. Negativa. Vai. Negativa. Sobe. Solta. Vamos lá. Bora. Controle negativa. Acelera. Forte, monstro. Vai dois. Vai dois. Negativa mais um. Vai em cima. Aí. Soltou. Bora pra fechar. A última até. Perdeu. O controle ali. Boa. Será que já veio? O pump no ombro, né? Será que já veio o pump no ombro? A gente vai pra puxar um pouco mais. Em alguns dias a gente vai dar ênfase em frontal. Em outros, em feixe lateral. Vamos hoje dar ênfase em feixe frontal. Então, o que a gente vai fazer? Colocar mais agora um ou dois exercícios pra frontal. E a gente finaliza com um pra lateral. Minha sugestão. Se vocês fizerem isso na semana seguinte, vocês priorizam em lateral. Então, daí coloca um desenvolvimento pesado. Um básico mais pesado. Dois pro lateral. Fecha com frontal. Aqui, ó. Então, o nosso segundo exercício agora é um eixo de feixe frontal. Tentar isolar o máximo frontal do William. Vou mostrar lá a vida da sequência. Eu vou pensar em estratégias pra o William não conseguir usar tanta carga. Desgastar a musculatura sem judiar desse cotovelo dele. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu vou mantendo um pouco inclinado. Essa inclinação já vai evitar que ele robe. Vai lá. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Quatro, monstro. Quatro. Vai. Vai dar uma jogadinha. Duas. Mais um. Aí. Agora pega a barra. Outra pegada, mais pro nada. Isso aí, monstro. Vai. Desce até a coxa e já retorna. Parra em cima e volta devagar. Já sobe. Já sobe. Cinco. Vamos, monstro. Quatro. Vem. Três. Vem. Três. Mais um. Aí. Pega o pé junto. Vem. Vai lá. Só em cima, supinado. Vem. Bora. Vai. Quatro. Dois. Vai. Vai. Vai inteira. Igual a primeira lá. Vai. Foi. Já volto. Empina um pouquinho pra frente. Sobe e segura. Lá em cima. Tem cinco, monstro. Vai. Quatro. Lá em cima. Um. Um. Três. Dois. Sobe, sobe, sobe. Boa. Isso aí. Viram só? Será que fadigou? O monstro, tipo, morrendo com três quilos. Então a gente fadigou total. Qual que é o segredo agora? Vou deixar ele descansar menos tempo do que ele ficou sob tensão. E já vai. Ó. Com uma série só, olha como que já tá o frontal dele. Vamos lá. Lá em cima. Ó. Sobe e segura negativa. Segura. Três dessa. Vai. Negativa. Segura. Dois. Negativa. Soltou. Vai. Sol supinado. Vamos lá. Bora. Vai. Sobe. Subiu. Três. Dois. Vai. Inteira. 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 Continua. Continua. Vamos, monstro. Vai. Vem aqui. Vai. Bora. Quatro. Lá em cima. Quatro. Alto. Boa. Mais um. Aí. Isso aí. Faz um mais musculoso lá pra gente ver. Tem fibras do ombro, hein? Ó. Isso aí. Você acha que precisa de dois exercícios pra matar o frontal? Acho que tá bom. É um musculo pequeno. É muito fácil a gente detonar com o ombro. Então. Colocar intensidade. Tempo sob tensão. Baixar descanso. Ó. Dois exercícios e o ombro já tá no pump. Já tá explodindo. A impressão é que os braços vão cair do corpo. Aham. Tá batejando. Não tem nenhuma posição, cara. Tempo. Não tem nenhuma posição. Tá no 15. Tempo. Vamos lá, monstro. Última série. Bora. Capricha. Boa. Segura em cima, ó. Segura. Isso. Um, dois aqui. Mais quatro. Bem feito. Lá em cima. Sobe. Vem. Um, dois. Segura. E a volta é tua. Segura, volta tua. Foi. Bora. Um, dois. Um, dois. Vem. Três comigo, monstro. Vai. Segura a negativa. Vem. Negativa. Mais um. Vai. Segura a negativa. Aí, ó. Falha no negativo. Isso aí. Bora. Olha só. Aqui a gente deixa o máximo de tensão. Não deixa ele descansar. Quatro. Três. Não joga pra trás. Uma. Beleza. Soltou. Inteira. Vai. Eu quero oito inteiras. Bem feita. Vai. Já deu. Já deu. Foi. 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 Vai. Sobe daqui. Dois. Três. Lá em cima. Bora. Vamos. Lá em cima. Mais dois. Lá em cima. E a última. Lá em cima. Aí. Isso aí. Bom, eu falei pra galera que a gente ia mostrar dois de frontal aí. Então... Calma, já foi dois? Foi um. Desenvolvimento aí. Não, não. O desenvolvimento é o básico. A gente vai ter que mostrar um frontal aí. O que que é? É negoção frontal na corda. De costas pra lá? De frente pra lá. Ah, não consigo levantar nenhum. Sobe um pouquinho mais. Boa. Isso aí. Sobe, controla e volta. Bora, moço. Vamos. Quatro. Lá em cima. Vem. Bora. Mais dois. Lá em cima. Mais um, moço. Mais um. Relaxa. Hatch pause. Hatch pause. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai. Foi. Bom. Sobe e desmaga. Braço estendido. Vai. Três, monstrão. Dois. Negativo. Mais um. Negativo. Desmaga. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Vai. Mói esse ombro. Vamos. Bora. Vai. Vem comigo. Dois. Mais um. Lá em cima. Lá em cima. Aí. Última. Cinco. Quatro. Três. Dois. Bora, monstro. Vai. Sobe o controle. Controle. Vem. Vai. Dois. Negativa. Mais um. Lá em cima. Negativo. Aí. Consegue arrumar o cabelo. Então é isso aí. Prontal. Deu ombro devidamente matado. Último exercício agora. Feixe lateral. Vou colocar uma elevação ali nos métodos pra esgotar com o feixe lateral dele. Ó, o feixe lateral tá descansadinho ainda. Vamos lá. Então vamos lá, moço. Nosso último exercício. Mais três séries pra feixe lateral. E a gente vai ter três séries pra esgotar com o feixe lateral. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vai lá. Isso aqui vocês podem fazer a mesma técnica com o haltero, pra quem não tiver a máquina. A gente tá fazendo a máquina por causa do... A elevação atrás com o haltero é quem mais pega o cotogel do William. Então vamos lá, monstrão. Bem controlado. Lá em cima. Controle na tona negativa. Boa. Mais dois, monstrão. Eu quero cinco segundos de contração. Lá em cima. Lá em cima. Cinco. Quatro. Três. Dois. Agora continua. Movimento. Vai. Bora. Vai. Três. Vamos. Dois. Para no meio. Fiquei mais alto. Parou. Cinco. Fica. Quatro. Três. Dois. Vai. Continua. Vamos. Bora. Três. Dois. Para embaixo. Sobe. Não, não. Para acabar. Sobe um pouquinho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Aí. Isso aí. Qual que é a ideia, galera? Vocês viram que as primeiras ficam leves. O William consegue uma boa amplitude. Ele vai até em cima. Controla a volta. Né? A hora que eu senti que ele falhou, eu ajudei. Ele completou a isometria lá em cima. Aí, seguintes, ele começa a perder a amplitude. Então, eu exijo que ele suba até uma altura, mas eu já sei que ele não vai conseguir chegar lá naquela mesma altura. Então, a gente vai exigindo. Faço uma isometria mais ou menos no meio do caminho ali. Falhou. Continua. Essas últimas, depois da segunda pausa, ele vai conseguir só as parciais embaixo, que são válidas. E daí, ele vai até quando eu não mexer mais e eu cobro mais uma isometria e fechou. Resumindo, quando tu acha que está ruim, piora. Então, seria o quê? O que vai o maior das pessoas fazer? Vocês vão falhar nessa por primeira inteira e vão largar o exercício. Então, o que é mais importante deixar aqui é o quanto a mais ele conseguiu fazer. A gente trabalhou em amplitude menor, mas para esse movimento aqui é válido. Vai lá, monstro. Vai em cima. Boa. Ó, sozinho lá em cima. Vai. Três movimentos. Vai. Um. Dois. E fica lá em cima. Vai. Segura. Segura. Cinco. Quatro. Segura. Três. Dois. Continua. Continua. Vai. Bora. Três. Vamos, monstro. Dois. Para lá no meio. Para um pouquinho mais alto. Aí. Fica. Segura. Quatro. Três. Dois. Continua. Vai. Movimento. Movimento. Vai. Três. Movimento. Dois. Parou. Fica na isometria. Cinco. Força para subir. Quatro. Isso. Três. Dois. Aí. Excelente. Só mais uma série. Na segunda. O pump do lateral já compareceu. Detalhando bem. O corte entre o feixe lateral e o posterior. Falando em posterior galera. Treino de posterior de ombro eu prefiro colocar com costas. Eu isolo o feixe lateral e frontal. E posterior eu coloco com costas. Porque na maioria das remadas. A gente já vai ativar bastante posterior. Então eu prefiro pegar e moer tudo num dia só. Se você é uma pessoa que tem uma deficiência em posterior de ombro. O que seria minha sugestão? Coloque no dia de ombro e no dia de costas. Mas é errado ou não tá? Vai da especificidade de cada um daí? Não tá errado. É. É mesmo não. Se eu for colocar num dia só eu prefiro colocar com costas. E a ideia é fadigar e inflamar a musculatura de um dia só e dar o tempo de descanso. O trapézio joga no ombro ou com costas? Eu preferia jogar com costas. Com ombro. Jogaria no dia de hoje. O Willian a gente tirou um pouco o pé no treino de trapézio. Porque ele tinha um trapézio desproporcional ao dorsal. Então a gente começou a dar ênfase mais no treino de dorsal e tirou o trapézio. O tamanho do... Eu vejo que tem gente que faz com costas também. Ele é só um picado. Seria a mesma ideia porque com costas o trapézio também vai ser ativado. Vamos lá. É a última do treino. A melhor série do treino. Vai. No mínimo 10 sozinho. Vamos lá. Bem feito. Amplitude, controle. Isso aí. Técnica com brutalidade. Bora. Vamos monstro. Lá em cima. Vai. Dois. Mais um. E fica. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Continua. Bora. Lá em cima. Dois. Mais um. Pausa. Fica, Monto. Fica. Fica. Segura. Segura. Vamos lá. Continua. Vai. Movimento. Do jeito que der. Vai. Três. Dois. A isometria. Fica. Fica. Bora. Segura. Segura. Três. Dois. Aí. Isso aí. Faz o mais musculoso lá pra gente ver se ficou. Se deu um punk. É isso aí. Trinta minutos. Certinho. Um pouquinho menos. Um pouquinho mais de trinta minutos. Finalizado. Bizarro. É isso aí. Pra quem não tem tempo, segue nessa sequência aí. Não tem tempo pra treinar. Meia hora é mais do que suficiente nessa pegada. O maior segredo é não perder tempo no intervalo. Não desperdiçar tempo. Pensa que a hora que vocês começarem a aquecimento, isso aqui só vai acabar quando fizer o último exercício. Então sem conversa, sem celular, foco total no treino. São trinta minutos. O tempo vai passar de qualquer jeito. E no final vão restar dois sentimentos. Orgulho ou arrependimento. Então faz valer a pena, hein? Aí sim, filosofo foi. É isso aí. Mas assim como no treino, acho que tudo na vida que a gente tem que se propor a fazer bem feito. É verdade. Então pensa, se são meia hora que você vai estar aqui, faz valer a pena. Você vai pensar muito pouco, né? No teu dia. Não. Não se nada é isso. Mas é uma meia hora que se bem aproveitado pode ser muito bem investido. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e fica de olho que ainda vai ter mais dicas aí dos treinos em meia hora. Vamos juntos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho